Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, graças a Deus! E você, você tá bem mesmo, né? Você tá bem? Fala a verdade pra mim. Como é que tá a vida? Tá bem, cara? Ah, a minha tá ótima, graças a Deus, né, cara? A minha tá bem, eu não posso reclamar. Tô empregado, né? Tô fazendo uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é trabalhar com música. Não, eu não sou cantor. Não, eu não toco nenhum instrumento musical, não. Eu queria muito, mas eu não toco, não. Eu sou radialista, rapaz! Eu sou radialista, eu trabalho na Rádio 104,9 Super 104,9 de Ouro Preto do Oeste. Acessa lá, www.1049fm.com.br, beleza? Queria falar hoje, gente, de como é ser radialista. Eu sou o mais novo da rádio, assim, não de idade, né? De idade eu tô com 24 anos. Eu sou o mais novo de estadia aqui, tem gente muito mais velha que eu e põe velha nisso, né, Luzia? É, desculpa, foi uma piadinha, né? Mas, sim, é muito bom, cara, é muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar com a internet, de conversar com as pessoas, de comunicar, né, de falar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar e de fazer imitação também. Mas, com certeza, eu vou... Aí vai você. Vai você, por cento, nunca me ouviu fazendo imitação. Um dia eu vou fazer um vídeo só de imitação aqui pro meu canal, gente. E, assim, eu gosto muito de ser radialista, por quê? Porque eu fico por dentro dos lançamentos musicais. Eu fico por dentro do mundo dos artistas. eu converso com as pessoas, eu falo ao vivo, eu me comunico, eu transmito mensagens e tudo mais, transmito a minha alegria pras pessoas, e eu gosto muito disso, de mostrar quem eu sou de verdade. E aqui na rádio, cara, vou falar pra você, é muito bom, é muito bom mesmo, só que o difícil às vezes não é nem o trabalho em si, essa mesa aqui de som, ela é bem complicada. Você pode dar uma olhada aqui, primeira vez que eu vi ela, que eu apertei esse botão aqui, que ela mexeu sozinha assim, eu levei um susto, eu já ia ligar pro pastor, né? O pastor vem aqui orar por ela, mas é normal isso aqui, eu gosto muito. E a dificuldade não tá nem nos aparelhos, a dificuldade às vezes é trabalhar com as pessoas. Por quê? Eu vou dizer por quê. Tem muito apresentador de programa aqui, que é um exemplo, cara, um exemplo. Só que assim, a gente tem horários a cumprir, tipo, vou te dar um exemplo aqui, a cada meia hora nós temos um bloco de apoio cultural, como a gente é rádio comunitária, a gente não pode chamar de comercial, propaganda, a gente tem que chamar de apoio cultural. E a cada meia hora a gente tem um bloco, só que quando tem pessoas apresentando programas, a gente não coloca esses blocos de meia hora, a gente coloca os blocos de uma em uma hora. E mesmo assim, a pessoa chega lá, compra lá, vai conversar com a pessoa, com a secretária, um exemplo. A secretária vai falar assim, o senhor tem 50 minutos de programa, o senhor vai comprar 50 minutos. 5 minutos antes é da rádio, para a transmissão daquelas propagandas, né? E 5 minutos depois também. Então, se uma pessoa compra um horário de programa das 9 às 10, ele tem que começar às 9 e 5 e acabar 9 e 55, né? Ele não tem que começar às 9 e acabar às 10. Até porque tem outro programa vindo por aí, e esse tempo é o tempo de preparação. Só que tem muitas pessoas que não respeitam esse tempo. Muitas vezes é complicado. A gente tem, nós que trabalhamos aqui, temos a missão, a tarefa, o dever de avisar a pessoa e falar, o senhor tem até tal tempo, e se o senhor não acabar até esse tempo, eu vou ter que tirar o senhor fora do ar de qualquer jeito. O senhor vai terminar sem passar a mensagem que o senhor queria passar. E dá dó falar isso, né? A gente pode fazer isso, mas dá dó, né? E a gente acaba deixando passar. Só que daí a pessoa que vem depois, vem falar no nosso ouvido. É chato, né? Você tentar proteger um, mas se lascar depois, porque o outro que vai vir depois no outro programa, vai reclamar porque você invadiu o horário dele. É complicado. E a gente tem essa ordem. Agora você imagina só, você é apresentador de um programa, e eu tô aqui como sonoplasta, e de repente eu falo pra você bem assim. Então, irmão, a secretária te explicou, né? O senhor tem 50 minutos, né? De programação, porque 5 minutos antes e 5 minutos depois é pra os apoios culturais da rádio. Então, o senhor deve terminar o seu programa às 9h55. Certo? 9h55 eu vou ter que tirar o senhor do ar. Ok? Terminando ou não, ok? Ok, então eu tenho até as 9h55, certo? Então tá, 9h55 eu terminarei. Dois mil anos depois. O senhor tem um minuto pra terminar o seu programa. Já. Senhor Deus, estamos aqui fazendo essa oração muito rápido pro senhor, meu Deus. Pedindo pro senhor ver só todas as pessoas que estão aqui, meu Deus. Eu tô fazendo o nosso programa já está acabando. Eu não sei, eu passei rápido mais. Meu Deus, eu falei muita coisa que não tinha. Estou loucando, eu tô procurando, né? Estou, eu estou orando aqui, meu Deus. Estou pensando, eu estou falando aqui, meu Deus. Ok. Aí o apresentador, ele já está ciente daquilo, né? E quando vai chegando a hora e ele não terminou a mensagem dele ainda, porque às vezes ele traz uma mensagem de meia hora, né? E aquela mensagem é grande, começa a passar dos 55 e eu fico olhando, meu Deus, eu vou ter que tirar esse cara do ar, gente. Eu vou ter que tirar esse cara do ar, eu não queria fazer isso. E o tempo vai passando e ele não terminou a mensagem dele e acaba que a gente, né? Fica sem jeito de fazer isso. Mas e se acontecesse? Ele não ia gostar, mas foi avisado, né? Esse é um das coisas chatas de ser radialista e trabalhar no rádio comunitário. Tem programa gospel, né? Agora, outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não posso fazer, senão serei demitido. Eu vou criar muita inimizade. É quando a pessoa fala bem assim. Ô, irmão PJ, sim, estarei passando uma mensagem que diz a luta contra o pecado. Quando Paulo diz, lá em Romanos, que o bem que ele quer fazer, ele não faz o que o mal já cometeu. Eu gostaria de uma canção, assim, da sua escolha, uma canção à sua escolha que fale sobre isso, ok? Quando eu der o sinal, você pode tocá-la, ok? Tá ok. 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 E é isso aí, irmãos. Amém. Vamos ouvir a canção. E, tipo assim, poxa, ele pediu pra eu colocar um ao meu gosto. E eu gosto de rock. Ai, ai, você quer... É bom, cara, ser radialista. Você que gosta de música, você que gosta de ficar por dentro do mundo da música, por dentro das notícias, e você que gosta de se comunicar, eu recomendo. Deixa currículo numa rádio, faz curso, se profissionaliza e segue o frente, beleza? Isso aqui, ele abre portas pra vários lugares. Quem nasceu pra se comunicar, não precisa ter voz bonita. Se sabe conversar, gosta de conversar, o lugar certo é você trabalhar numa rádio. Obrigado por assistir esse vídeo. Uma coisa rapidinha, só pra gente bater um papo e não deixar esse canal parado. Assiste aí, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar e manda pros amigos também, beleza? Obrigadão e não deixa de ouvir nossa rádio através do www.1049fm.com.br Participa também da nossa programação pelo 3461-3463 ou 992-2744-461, beleza? Obrigadão, falou, beijo, tchau! 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 Tchau!